A Universidade Salgado de Oliveira realizou no dia 25 de maio um júri simulado com os alunos do curso de Direito. O evento aconteceu no Museu de Justiça de Niterói, onde a instituição cedeu o espaço. O júri simulado é organizado pelo curso de Direito a cada semestre. E de acordo com o coordenador de núcleo de Práticas Jurídicas, Rogério Travassos, a oportunidade de realizar atividade no antigo Tribunal de Justiça foi gratificante. É um evento muito tradicional na Faculdade de Direito e temos hoje o privilégio de encená-lo aqui no Tribunal de Justiça de Niterói, hoje o museu, o que gratifica muito o corpo docente e o corpo dissente. A importância é dar ao aluno esse conhecimento dessa prática jurídica tão importante dentro do curso de Direito. Jéssica é aluna da Universidade e diz que foi muito importante para os alunos estarem no evento para que eles se preparem para o futuro. Eu acho que esse evento é importante para nós, novatos no direito, porque aqui a gente vai ter de fato a experiência do júri simulado e fazendo disso uma grande experiência para ser grandes profissionais no futuro. Ricardo Fale, que faz parte da equipe do museu, se mostrou satisfeito em receber a Universo no salão de júri da instituição. E gostaria de falar da satisfação que é receber a Universo aqui nesse histórico salão do júri do antigo Palácio de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Eu espero que contribua muito com os jovens aí para que a gente tenha uma justiça cada vez melhor nesse país. Obrigado. Obrigado.